É o item de número 4, relativo à definição dos limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, da Enel Distribuição Rio para o período de 2019 a 2023, consolidada após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública número 78 de 2017. O diretor relator, Tiago de Barros Correia, há um pedido de sustentação oral para este item. O contrato de concessão de distribuição número 5 de 96, que regula a exploração dos serviços públicos e distribuição na área de concessão da Enel Rio, estabelece a data de 15 de março para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária. Em 19 de dezembro de 2017, na 48ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu por instalar a audiência pública de número 78, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária da Enel, bem como a definição dos limites indicadores de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e a frequência equivalente da interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2019 a 2023. O período de contribuições se estendeu de 20 de dezembro de 2017 a 4 de fevereiro de 2018, com a sessão presencial em 18 de fevereiro na cidade de Niterói. Na sétima reunião pública ordinária da diretoria, realizada no dia 13 de março, a diretoria aprovou o resultado da 4ª revisão tarifária da Enel. Entretanto, nós não aprovamos o DEC, os limites indicadores de DEC-FEC. A Superintendência de Regulação dos Físicos de Distribuição, por meio da Nota Técnico nº 51, de 27 de abril de 2018, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou proposta para a fixação dos limites para os indicadores de DEC-FEC dos conjuntos finais consumidores para o período de 19 a 2023. E, na audiência pública, houve uma contribuição relativa aos limites de DEC-FEC encaminhada pela Enel. Também foram encaminhadas manifestações por diversos consumidores, os quais relatam problemas diversos de prestação de serviço à distribuidora. No entanto, não se refere à definição direta dos limites de DEC-FEC em discussão. Em 16 de fevereiro, 2 de março e 21 de junho, na sede dessa agência, foram realizadas reuniões com os representantes da empresa para discutir as definições dos limites de DEC-FEC. E, mediante uma carta de nº 97-RB18, de 27 de junho de 2018, a Enel Rio apresentou detalhamento da proposta apresentada em reunião referente a um pedido de expurgo automático de grupos de ocorrência em áreas de risco para fins de apuração dos indicadores. Em estado a se manifestar, a CRD analisou a solicitação da empresa, conforme consta a nota técnica nº 86, de 1º de agosto. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Alexis de Medeiros Torres, representante da Enel Distribuição Rio. Bom dia. Cumprimento os senhores diretores, demais membros da mesa, demais participantes. Bom, como já mencionado pelo diretor relator do processo, a gente está falando aqui do fechamento da revisão tarifária da Enel Rio, no tocante à definição dos seus limites de continuidade. Bom, antes de começar a fazer a explanação, gostaria de registrar que, apesar do esforço, no caso do diretor relator e do brilhantismo na condução desse processo, a gente chega aqui no final dele sem ter um tema fundamental, minimamente equacionado, que é a questão do tratamento dessas áreas, que a gente chama de área de risco, onde a distribuidora tem severas restrições à sua operação cotidiana. E, como consequência disso, afeta drasticamente a sua sustentabilidade ao longo do tempo. Bom, avançando na apresentação, a gente traz aqui, no caso, informações atualizadas dos indicadores de continuidade da Enel Rio, onde a gente remonstra, no caso, o resultado dos investimentos que vêm sendo feitos ao longo dos anos. A gente já praticamente chegou agora, em junho, com um nível de 15,76 do DEC-I, numa escala descendente, e já, inclusive, antecipando a obrigação em 2019 do aditivo do contrato. Bom, a Enel Rio possui lá, como ela antecipou a revisão tarifária, ela tem já indicadores de continuidade definidos para 2019. Então, acho que a alteração aqui afetaria mais de 2020 para frente. Mostrando o FEC, no FEC, a gente tem aí um grato resultado. A Enel Rio, nesse mês já, atingiu um patamar, no caso, até mesmo abaixo do patamar regulatório. Ou seja, já, de forma antecipada, já cumpriu a obrigação do aditivo do contrato de concessão do tocante ao FEC. E tudo isso fruto dos investimentos que vêm sendo feitos aí, em função também do plano de resultados ao qual participa a Enel Distribuição Rio. Bom, o problema que a gente vem trazendo aqui, em diversas reuniões, é a questão do aumento das áreas dominadas por grupos armados em nossa área de concessão. A gente traz aí duas figuras, no caso, que ilustram bem a questão em São Gonçalo e Duque de Caxias, áreas da nossa concessão lá, onde, em linha com o que a gente vem mapeando cotidianamente nossas operações, a gente tem polígonos aí onde eu tenho dificuldade de operar. Operar e prestar o serviço da concessão. Se você olhar na figura aí, basicamente, são essas linhas em vermelho. Bom, para que isso não fique como uma informação unilateral, fornecida apenas pela distribuidora, a gente fez aí um projeto de P&D com a UF, existem outros trabalhos também. A gente tenta correlacionar essas áreas identificadas pela empresa, de restrição à sua operação, com outros órgãos externos. Aí cruzamos a informação com Correios, Segurança Pública, etc. E fica notório que as áreas que a gente mapeia como área de risco, elas também são indicadas como área de risco para esses outros órgãos. Inclusive, está registrado aí que nessas áreas atuam comandos armados, no caso, associados ao narcotráfico, que afeta, sobre a maneira, a nossa operação cotidiana e a segurança dos nossos funcionários. Associado a isso, ela também traz outras mazelas. Por exemplo, temos aí nessas regiões também alto índice de perda não técnica. Não técnica. Bom, avançando um pouco, a gente mostra a nossa maior preocupação. Por que a gente fala que é um problema da sustentabilidade? Bom, são áreas que eu não consigo operar, tem um alto risco das minhas equipes. Tem questões associadas também a perdas não técnicas, que retiram, no caso, a receita e o EBIT da distribuidora. Mas, mais grave do que isso, a gente observa que, em 2008, eu tinha apenas mapeado 74 mil consumidores nessas regiões, que a gente chama de risco. Quando a gente traça esse novo cenário, agora, mais recente, a gente verifica que isso cresceu absurdamente. Hoje, eu tenho em torno de 400 mil consumidores nessas regiões. Em torno de 18% dos nossos clientes faturados. E nessas regiões, diga-se passar, a gente tem perdas aí em torno de 80%, perdas não técnicas. E afetam, sobre uma maneira, a sustentabilidade dessa concessão. Um ponto que a gente tenta levantar para reflexão aqui é o seguinte. Em 2015, 2017, a gente está nessa situação. Como será que vai ficar esse cenário, então, em 2022? Quando a gente tem aí, no caso, praticamente o final do período, o próximo ciclo tarifário, bem como também o atingimento das obrigações do aditivo contratual. Isso aí é algo que a gente não tem como prever. O que a gente percebe é o agravamento da situação de segurança no Rio de Janeiro, que afeta aí, sobre a maneira, a nossa operação. Bom, além disso, tem questões aí também que precisam ser melhor avaliadas. Uma delas é a questão da prudência dos investimentos nessas áreas. A gente tem a questão da perda não técnica, ou seja, eu preciso fazer investimento nessas áreas para cumprir os padrões regulatórios. A distribuidora não consegue arrecadar os recursos suficientes para cobrir esse investimento e isso acaba sendo pago por terceiros, os demais consumidores. E outra questão também que nos preocupa bastante é a questão da exposição ou vitimização laboral. Mais de 70% dos nossos funcionários já foram vítimas, no caso, nessas regiões. O que é um tema bastante preocupante. Quando eu pego aqui alguns exemplos dos conjuntos aí que são mais significativos em termos de área de risco, a gente percebe aí que a gente tem um gap entre o limite apurado de continuidade nessas localidades e o que está imposto pela regulamentação. Que, em princípio, não está sendo alterado agora nesse encerramento da revisão. Impondo aí, no caso, sejam feitos investimentos e atuações da empresa no sentido de melhorar a qualidade nessas regiões. E aí volta a questão da prudência. É prudente realmente fazer esse tipo de investimento nessas áreas? Um investimento que a gente sabe que não vai ter a remuneração devida e vai ter que ser coberto por outros consumidores, além das severas restrições de operação e exposição a risco que nossos funcionários aí se submetem todos os dias. É um tema que a gente traz aqui para a discussão. Bom, essa demanda, ela não é recente. A gente já trouxe ela aqui no pleito da revisão das tarifas em si. Trouxemos em outras oportunidades também. E esse tema já foi muito bem endereçado por essa diretoria para as áreas técnicas da agência. A gente até transcreve aqui algumas menções, onde fica claro e patente que a diretoria já entendeu e já compreende muito bem a dificuldade dessa concessão. Não é a dificuldade da Enel, no caso, que a gente está trazendo aqui. É a dificuldade dessa concessão. Independente da Enel estar operando ou não, alguém, em algum momento, vai ter que operar isso. E a situação que a gente vive hoje na concessão da Enel Rio, a gente considera insustentável. Então, precisa ter um direcionamento dessa demanda que foi passada pela diretoria dessa casa. Eu não vou entrar no detalhe aqui. Bom, o que a gente traz, então, como pedido nesse fechamento desse trabalho da revisão tarifária da Enel Rio? Bom, primeiro ponto. Uma vez que a questão fundamental, que foi aqui endereçada pela diretoria, as áreas técnicas, ela não foi tratada de forma adequada, que é a questão da restrição e a operação da concessionária. E os impactos que isso causa para a concessão, no cumprimento de suas obrigações e também no ativo do contrato de concessão. A gente entende que esse tema deveria ser, continuar sendo discutido pelas áreas técnicas e tentar chegar a um denominador comum. O outro ponto que a gente traz aqui para avaliação é a questão da razoabilidade de se exigir. que nessas áreas, a concessionária tenha que adotar padrões aplicados às outras áreas, quando eu não tenho essa questão do risco. E até outras concessões. A maioria das concessões no Brasil, no caso, não passam pelo que a Enel Rio passa. E é exigido da Enel Rio atingir padrões regulatórios, no caso, inalcançáveis. E, por último, a gente entende que um endereçamento, junto com a área técnica, seria dar continuidade à discussão desse tema, que ainda não foi devidamente tratado, para o período de 2020 a 2023, considerando que, em 2019, a Enel Rio já tem seus indicadores publicados já e aplicáveis. Então, a gente poderia continuar discutindo isso aí e tentar chegar a uma solução adequada para essa concessão. Era isso que eu tinha a expor aqui. Agradeço a palavra. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Aqui trata-se de minuta de resolução que define limites de indicadores de continuidade de distribuidores de energia elétrica. A matéria encontra-se no âmbito da competência regulatória da agência, tendo sido submetida à prévia audiência pública, estando, portanto, em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, trata-se da definição, como dito, dos limites dos indicadores de continuidade de DECFEC para o período de 2019 a 2023, consolidados após avaliação das contribuições trazidas na agência pública de número 78. Como a revisão tarifária da distribuidora foi antecipada em razão da assinatura do aditivo contratual, ressalta-se que já há limites de DECFEC para o ano de 2019, estabelecidos para os conjuntos da Enio Rio, por meio da resolução autorizativa 4.615. Assim, cabe frisar que a referida resolução autorizativa será revogada no ato de aprovação da nova proposta, entretanto, os limites nela estabelecidos para 2019 não estão sob discussão e serão mantidos. Esse encaminhamento já havia sido levado à proposta permitida à audiência pública. das contribuições. Então, para entender o disposto na sessão, por atender o disposto na sessão 8.2, o submódulo 8.6, e por isso há demonstrado para distribuidoras as características distintas do atendimento em certos conjuntos de unidades consumidoras, as solicitações da Enio Rio para revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras foram acatadas pela SRD. Assim, a diretoria, a distribuidora, passará de 85 para 81 conjuntos de unidades consumidoras. A empresa também solicitou alteração nos limites para os indicadores de DEC-I que foram pactuados quando a assinatura do termo aditivo ao contrato da distribuição, sob a justificativa de que as questões de complexidade social não se encontram refletidas. A exemplo do tratamento do Conselho da Light, nesse ponto, esclarece a SRD que as discussões sobre os limites DEC-IF e FEC-I da Light ocorreram no processo que procedeu à assinatura, que precedeu à assinatura do termo aditivo ao contrato daquela distribuidora. E após passar por audiência pública. Contudo, este não é o caso da Enel Hill. A presente audiência pública não tem o objetivo de alterar compromissos pactuais no termo aditivo ao contrato de concessão. Além disso, os limites presentes no termo aditivo são uma contrapartida em pó da qualidade do serviço sob pena de caducidade do contrato de concessão em caso de descumprimento desses limites, uma vez que a distribuidora foi favorecida em outros aspectos no termo aditivo. Por exemplo, a antecipação da revisão tarifária da distribuidora. Dessa forma, este freito não é objeto da audiência pública 78 e, por consequência, não vai ser acatado. A Enel também apresentou proposta de revisão dos limites de alguns conjuntos de unidades consumidoras. Então, para áreas de risco por alta complexidade social, diante do argumento fundamentado pela Enel Hill sobre o tempo da distribuidora, ficou impossibilitado de atuar em decorrência da violência e, após a análise realizada pela SRD e detalhada na nota técnica 51, concluído por acatar a recomendação da superintendência no sentido de flexibilizar o indicador DEC em três conjuntos. Nas áreas de ilha, a distribuidora solicitou a definição de um limite diferenciado para o novo conjunto elétrico, aplicando metodologia correspondente ao limite proposto pela Enel, acrescido o impacto adicional das condições atípicas de fornecimento em ilha grande. e recomendo a SRD também acatar propostas de forma a permitir a flexibilização dos limites. Questões metodológicas. A Enel solicitou a flexibilização dos limites dos conjuntos por entender que o modelo não contempla a elevada complexidade de sua área de concessão, para tanto propõe uma avaliação conjunta das respostas dadas pela metodologia vigente e pelos valores realizados de tempo médio de atendimento, TMA. O pleito não foi acatado pela SRD e, conforme demonstrado pela superintendência, tal métrica não comprova, de fato, a eficiência da empresa quanto à continuidade da prestação do serviço. Em relação ao reconhecimento de eventuais conjuntos como área de risco, no âmbito da sua contribuição à audiência pública, a Enel Hill argumentou que os eventos ocorridos em áreas consideradas de risco pela distribuidora merecem tratamento regulatório diferenciado, solicitando que estes eventos sejam classificados como situação de emergência, de modo a não entrar para o compo dos indicadores de DECFEC, bem como para fim de compensação às unidades consumidoras. Posteriormente, por meio da Carta nº 97-RB18, a distribuidora solicitou autorização para expurgar dos indicadores de DECFEC interrupções específicas relacionadas a ocorrências originadas em áreas consideradas de risco e solicitou ainda que seja autorizada a expurgar de forma automática para fins de contabilizações do DECFEC as ocorrências originadas em áreas de risco cuja duração seja superior ao tempo médio de atendimento do conjunto, referenciado ou apurado no ano anterior após os expurgos realizados e que os demais eventos de grande relevância e impacto nas áreas de risco sejam expurgados mediante avaliação, caso a caso, conforme solicitação fundamental da distribuidora. inicialmente nota-se que na sessão 8.2 o módulo 8 do Prodiste apresenta a relação de situações nas quais há a possibilidade de expurgar interrupções da apuração dos indicadores de continuidade, dentre as quais as interrupções em situações de emergência. Já na sessão 1.2 o módulo 1 do Prodiste define os conceitos de situações de emergência e nesse escopo por meio do espaço 458 de 5 de março de 2018 a SRD autorizou o enquadramento do decreto 28 de julho de 2017 no inciso 1 do item 2.222 da sessão 1.1 do Prodiste permitindo assim a realização de expurgos de apuração dos indicadores. Esse decreto é aquele que estabeleceu o uso das Forças Armadas para garantir de lei e ordem. Ademais, então, durante o período da vigência do decreto. Ademais, ressaltam-se que os limites de DEC de três conjuntos propostos para os próximos anos já estão sendo elevados por possuírem essa característica. conforme prevê a metodologia regulamentada no módulo 8 do Prodiste. Enquanto o material apresentado mediante a carta da ANEL de número 97, note-se que o procedimento proposto pela distribuidora para classificar uma região como área de risco se baseia em um manual técnico elaborado pela própria empresa, o que configura uma fragilidade da proposta, uma vez que não há classificação ou comprovação por parte de qualquer órgão oficial, o que dificultaria o acompanhamento da ANEL e da sociedade. E sobre a regra de expurgo, propriamente dito, a empresa solicita que as interrupções originadas nas áreas de risco cujo TMA seja igual ou superior ao valor do TMA de referência não sejam consideradas para apuração dos indicadores de continuidade. Neste ponto, observa-se que não há qualquer evidência de que o TMA é uma ocorrência emergencial em área de não risco seja um bom parâmetro para caracterizar a restrição de acesso por parte da distribuidora para atuação em áreas de risco. Ainda essa regra permitiria que a distribuidora expurgasse ocorrências para as quais não haveria impedimento de atuação e o fato de o gatilho para o expurgo estar baseado no indicador TMA de referência totalmente subgestão da distribuidora não proporciona incentivo para que a mesma seja eficiente no atendimento às ocorrências situadas em áreas de risco. Assim, conclui-se pela impossibilidade de provimento ao pleido nos moldes propostos. Entretanto, eu gostaria de ressaltar que eu reconheço como plausível a hipótese apresentada pela distribuidora de que os indicadores de qualidade do suprimento de energia elétrica podem ser prejudicados por ocorrências originadas em áreas de risco. Reconheça ainda que se trata de um problema regulatório que merece ser endereçado por regras específicas assim como foi feito no caso, por exemplo, das regulações de perda elétrica. Para isso, todavia, seria necessário uma instrução processual mais robusta que contemplasse, inclusive, a realização de análise de impacto regulatório para identificar soluções mais adequadas que poderia ser assemelhada à metodologia empregada no caso de perdas elétricas, baseadas em abordagem de learning machine para escolha de benchmarks ou a própria definição dos limites indicadores, ou mesmo uma aproximação indireta por definição das áreas de risco por meio de perdas não técnicas. A gente sabe que não é uma perfeita correlação, mas, normalmente, onde a empresa não consegue combater perdas não técnicas é onde ela tem dificuldade de acesso. Então, pode ter alguma abrangência razoável que permita a aproximação. E a aplicação de critérios objetivos para os expurgos de ocorrência nelas originadas. A título comparativo traga a definição de dia crítico constante no módulo 1 do Prodiste, a qual é utilizada para a admissão ao expurgo das apurações indicadoras de DECFEC. Então, é o dia em que a quantidade de ocorrências emergenciais em um determinado conjunto de unidades consumidoras supera a média crescida de três desvios padrões dos valores diários. A média e o desvio padrão a serem usados são relativos aos 24 meses anteriores ao ano em curso, incluindo os dias críticos já identificados. Portanto, entendo que uma metodologia coerente para expurgos de ocorrência em áreas de risco poderia basear-se em uma definição mais objetiva, a exemplo da supracitada. A área de risco poderia ser definida como aquela que superasse um determinado nível de perdas não técnicas e o cálculo do dia crítico poderia ocorrer exclusivamente para o caso de ocorrências originadas em áreas de risco quando for superada a média crescida de um ou dois desvios padrões, conforme a análise técnica indicar mais adequado. Quer dizer, é uma metodologia que busca o mesmo princípio apresentado pela Enel de trazer um indicador objetivo, mas que se assemelha mais com o método que a gente já usa. A discussão da regulamentação sobre a interrupção em situação de emergência inclusive está prevista na atividade 54 da agenda regulatória da Enel para o bienio 18-19. Nesse sentido, considerando a necessidade de aprimoramento do tema, bem como o relevante impacto dos possíveis resultados nesse processo a Enel Distribuição Rio, devido às características peculiares de sua área de concessão e às condições contratuais do novo contrato, proponho que os limites sejam aprovados apenas para os anos de 19 e 20, quando os aprimoramentos poderão ser contemplados. Então, um pouco diferente do que foi proposto pela empresa em sustentação oral, eu acho que a gente precisaria já definir o limite de 20 também, porque eu não acredito que a discussão possa ser feita tão rapidamente assim. Quero aproveitar a carona da agenda regulatória, não quero fazer uma proposta que atropele essa discussão. Então, em relação ao item 2, para que os eventos de grandes relevâncias e impactos nas áreas de risco sejam avaliados e expurgados cada caso, ressaltos que o regulamento já prevê o expurmo nessas situações, já sendo inclusive considerado pela NEL no caso, já foi dito o decreto de 28 de julho de manutenção da lei e ordem. Então, com base no exposto, os limites propostos para cada um dos conjuntos da ENA-Distribuição Rio estão apresentados na tabela 4, na nota técnica 51, nas figuras 1 e 2 a seguir. São apresentados os históricos de apuração e os limites globais propostos para o período de 19 a 23. e conforme o entendimento exposto à subseção anterior, propõem que apenas os limites de DEC e FEC para o período de 19 a 20 sejam aprovados. Então, a gente estaria propondo pós-AP um DEC para 2019 e 2020 de 10 e 12. no caso do FEC a mesma coisa, tem a tabela aqui, a gente estaria propondo para 2019 um FEC de 7,38 e para 2020 um FEC de 7,28 conforme as propostas da SRD. E para avaliar a consistência dos limites globais da ENA-Rio, eu apresento as figuras 3 e 4, uma comparação com os limites das distribuidoras de grande porte localizadas na região sudeste. Observe-se que os limites das distribuidoras estão entre as maiores da região. Então, aqui é muito normal a gente ver esses números mais próximos, uma média mais próxima. No caso da ENA-Rio, de fato, os indicadores se situam entre os piores da região sudeste com distribuidoras comparáveis, tanto para a DEC quanto para a FEC. Por fim, relembra-se que a violação dos limites de indicadores imedroduais, que é o DIC, o FIC, o DIMIC e o DICRI, resultam em compensações das unidades consumidoras e a tabela 1 apresenta os valores pagos e os números de compensações efetuadas pela ENA-Rio entre 14 e 17. Então, a gente vê que os números de compensação subiram bastante de 14 para 15 e, desde então, começaram a cair. E, em termos de valores, também, teve uma elevação e, hoje, está mais ou menos no mesmo patamado que foi em 2014. Então, no exposto e com base nos documentos constantes do processo 48500-06251-2017, eu voto pela aprovação dos resultados detalhados na fórmula da resolução anexa a fim de fixar os indicadores de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 19 a 20, a sendo observados pela ENA ou distribuição Rio. Voto ainda que a de superintendência de regulação de serviço de distribuição que na instrução do processo para definição dos limites de DEC e FEC da ENA ou Rio para o período de 21 a 23, considere o resultado da atividade número 54 da agenda regulatória do ANEL para o BN 2018-19 que prevê a discussão da regulamentação sobre a interrupção em situação de emergência ou realize a análise de impacto regulatório específico para propor tratamento regulatório adequado para a caracterização das áreas de riscos e definição dos limites de DEC e FEC correspondentes e ou para o exporgo das ocorrências originadas em áreas de risco. É o voto. Em discussão. Tiago, ou desculpe, o torneio. Parabéns pelo voto. Nós discutimos esse assunto na prévia e o encaminhamento é que ele está bem coerente. Então, nesse primeiro momento nós aprovamos e aguardamos o resultado que será feito pela área técnica. é uma questão que me chamou a atenção na exposição do doutor Alex da Ampla, da, desculpe, Enel Rio, esse é o hábito de falar Ampla, que é, de fato, nós, a situação lá do Rio de Janeiro, de uma forma geral, é uma situação que eu particularmente não vejo uma solução no curto prazo. Então, é uma questão muito crônica, uma questão social e acho que técnicas convencionais de operação talvez sejam, ela há um limite realmente de alcance de eficiência. Então, uma sugestão para as áreas técnicas, inclusive, eu já vi aqui no próprio voto que foi indicado, é verificarmos benchmarks no mundo, porque questões como temos no Rio não é privilégio nosso, nós temos questões similares em outros países. Então, de repente, verificar o que é que de inovação tecnológica é possível trazer para convivermos com essa situação de forma a também não simplesmente deixarmos essa questão de lado, ou seja, enfrentarmos mais por meio de uso de novas tecnologias, o que é que é possível hoje para mantermos a eficiência, reconhecendo o problema que de fato é um problema. Mas é um encaminhamento muito interessante, Tiago. Bem, Sandoval, muito obrigado. Eu queria fazer um registro aqui da capacidade técnica e da dedicação da SRD, aqui especialmente para o Capelli e para o Renato. Não foi por falta de vontade, não foi por falta de esforço, mas é de fato uma situação muito complexa. Às vezes, tem difícil até de entender o problema de acordo com o filtro que a gente interpreta a prestação de serviço. Então, uma das coisas que me chamam muita atenção é que há uma disparidade grande entre resultados da Light e da Enel. Então, é difícil explicar toda essa diferença a partir só da característica da complexidade local. Quer dizer, tem alguma coisa que é gestão de empresa. Outra questão que eu acho que é bastante relevante é que, embora seja significativo, não é determinante. A gente está falando aqui de um deck de 15 horas e talvez a gente consiga explicar o deck da área de risco como alguma coisa entre uma hora e meia hora desse total. Em parte, porque tem pouco consumidor sendo faturado e o deck é equivalente. Então, você tem uma duração maior, mas ele representa menor, de maneira menor. Agora, me parece que a gente precisa encarar isso de uma maneira um pouco diferente. Eu fiz algumas visitas na Celpa, que faz parte do plano de resultado que eu estou monitorando e você não combate qualidade sem combater perdas. Então, lá você tem que acabar trocando a rede toda para conseguir garantir a regularização de um determinado bairro. E tem que, inclusive, fazer ações de eficiência energética para que aquele consumidor tenha condições de pagar a conta. Então, são investimentos muito caros. Estava olhando os números lá, a gente estava falando de, mesmo reduzindo aquele consumo perdulário, mesmo regularizando consumidores, paybacks da ordem de 16 anos. Então, a gente precisa começar a repensar qual a velocidade desse esforço que a gente deseja, porque isso gera tarifa. E a forma como a gente hoje faz a análise da EFEC é uma forma muito inteligente. Ela é muito, muito, muito curiosa a abordagem. A gente estabelece benchmarks por diferença de distância euclidiana. ter uma margem de tratamento. É ótimo, mas era o estado da arte há 10 anos atrás. Hoje, talvez, tenha uma abordagem melhor. E é por isso que está na agenda regulatória. Mas, assim, eu fiquei, esse talvez seja um dos problemas em que eu me convenci e achei que a gente conseguiria trazer uma discussão nesse processo. Foi assim que a gente convenceu e convenceu a diretoria de aprovar junto com a revisão. Mas, quando eu me aprofundei, eu vi que eu botei a minha mão no cumbuco. É muito difícil de resolver. Não vou conseguir trazer essa proposta. Tiago, se me permite, nós estamos aí num paradoxo, porque, em algum momento, temos que fazer um balanceamento, porque, da mesma forma que temos tarifa fazendo investimentos em novas tecnologias, nós também temos tarifa remunerando perdas. Ou seja, outros consumidores que não pagam sua conta, a distribuidora, pela complexidade de fazer a recuperação de perdas, nós acabamos por reconhecer. E é uma coisa que não fica. O investimento, a tecnologia, ela fica e ela traz um investimento, um benefício futuro na prestação de serviço. É claro que essa conta, talvez ela não seja exatamente igual, mas, com certeza, há um ponto aí de um break-even, um ponto de quebra que nós podemos tentar perseguir isso. Também, nessa mesma linha, eu concordo com vocês, inclusive, porque a própria Enel Rio já fez investimento importante, inclusive, escolhas de fazer intervenção na rede, eu diria, naquele momento, sugeria como uma coisa inovadora, mas, talvez, não tenha trazido os resultados esperados. Então, é um grande desafio. claro que eu também concordo que não dá para desconhecer a situação lá da área de concessão, da concessão detida pela Enel Rio, mas, realmente, tem algumas coisas que intrigam. Eu fui, também, coordenei lá o processo do plano de resultado, do ciclo anterior, e, realmente, fui testemunho do esforço da busca de processos mais eficientes, de intervenções, e, realmente, os resultados não vinham com a mesma velocidade de outras empresas. Então, eu acho que essa proposta do relator, realmente, de aprovar esses dois anos e mergulhar um pouco mais nessa questão, até com esse P&D que foi feito, buscar outras informações, experiência de outros países com uma situação similar, porque, como disse o representante da Enel, não é um problema da operadora, pelo menos, não é só da operadora, é um problema da área de concessão, qualquer que seja o operador, essa questão vai ter que ser tratada. Então, eu acho que esse encaminhamento também está perfeito. Só fazer um pequeno registro, na segunda-feira, a gente teve a reunião do plano de resultados da Enel, que agora está sobre o nosso acompanhamento, e, de fato, foram realizados pesados investimentos para buscar, e os resultados demoraram a aparecer. Mas, é importante registrar que já começaram, inclusive, foi mostrado na apresentação, o diretor Tiago colocou também, com relação ao FEC, já se atingiu o limite, a meta regulatória, o DEC ainda tem potencial para melhorar, mas é importante ressaltar que os investimentos estão sendo realizados. E, também, reforçando o que o diretor Sinoval e o diretor Romeu colocaram, essa proposta dos dois anos, de fato, permite que, dentro desse horizonte de cinco anos, ainda dê tempo de se buscar aperfeiçoamentos. em votação. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Voto com o relator. Voto com o relator. Proclamo que o diretor, então, decidiu pela aprovação dos resultados traz na forma da resolução anexa. Desculpa, estou com um item diferente. Um instantinho, vou abrir aqui. agora sim. Então, proclamo que a diretoria, então, decidiu pela aprovação dos resultados detalhados na forma da resolução anexa, a fim de fixar os indicadores de continuidade, duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e a frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2019 a 2020, ou seja, os dois anos, a serem observados pela Enel Distribuição Rio. Decidiu ainda por determinar que a SRD, na instrução do processo para definição dos limites de DEC e FEC da Enel Distribuição Rio para o período 2021 a 2023, considere o resultado da atividade número 54 da Agenda Regulatória da ANEL para o BN 2018-2019, que prevê a discussão da regulamentação sobre a interrupção em situação de emergência ou realize análise de impacto regulatório específico para propor tratamento regulatório adequado para caracterização de área de risco e definição dos limites de DEC e FEC correspondente e ou para o expulgo de ocorrência originadas em áreas de risco. Próximo item.